Não nasceu na Ilha Terceira, mas foi acolhido por cá como terceirense. É tempo de fazer memória e homenagear também o Coronel Alcino Rayano. Coronel Alcino Rayano, um dos antigos comandantes que passou pela fortaleza de São João Batista no Regimento de Guarnição Número 1 e com uma carreira militar distinta. Já falecido, é agora recordado numa cerimónia que contou também com a presença dos seus amigos suíços, Alain e Randall, que ofereceram livros antigos e raros sobre a Ilha Terceira, depositando-os no Instituto Histórico da Ilha Terceira. Foi assinado o auto de doação e, posteriormente, estes nove livros, agora doados, serão digitalizados e colocados nos sites online da Câmara Municipal de Engra do Heroísmo e do Instituto Histórico, para que todos possam consultar. O meu pai não nasceu cá, o meu pai nasceu em Trás-os-Montes. A maior parte da vida do meu pai foi aqui, passou-se na Ilha Terceira. Primeiro no Regimento, como Comandante do Regimento, num período conturbado da história, na altura do período da Revolução. Posteriormente no Gabinete do Ministro da República, primeiro como adjunto, depois como Chefe de Gabinete, depois foi para Macau. Ainda nos Açores, esteve nos primórdios da Constituição do Serviço de Proteção Civil, esteve no início dessa parte. E depois, posteriormente, quando desenvolveu com a minha mãe o projeto da Quinta das Mestreias. Mas, acima de tudo, o que eu sempre senti no meu pai foi que o meu pai tinha escolhido esta terra para ser a sua terra. Escolheu no momento em que escolheu a minha mãe para a sua esposa, escolheu no momento em que constituiu a sua família cá, escolheu no momento em que entendeu que era aqui que queria passar os últimos dias da sua vida e vê-lo exatamente como me desejava e foi isso que aconteceu. Sr. Presidente, agradeço-lhe o facto de se ter associado a este evento e ter-lhe dado essa dimensão pública e permita-me daquilo que eu acho que é um filho desta terra. Isto é, permita-me, de facto, porque o meu pai sempre teve um sentimento genuíno de querer voltar à sua ilha, à Ilha Terceira. E apesar de ter estado em muitos locais, por força das circunstâncias, pelas vicissitudes profissionais, era aqui que ele se sentia em paz, era aqui que ele se sentia em casa, era aqui a sua casa. E, nesse sentido, a sua associação deixa-nos muito gratos, muito sensibilizados e agradeço-lhe profundamente esse seu gesto. Agradeço também ao Instituto as palavras que teve, o reconhecimento e as palavras que teve comigo há pouco ali lá fora. Eu penso que, com esse gesto, nós combinamos aquilo que são pessoas que não nasceram na nossa ilha, mas que adotaram a sua ilha como sendo sua. E isso é um património que advém muito da cultura que nós temos, da história, daquilo que é a terceira no aspecto regional e nacional. Nesse sentido, Alain e Radon, essa ilha é a vossa, é claramente vossa. É esse o nosso sentimento enquanto exerência, é esse o nosso sentimento enquanto sociedade, é isso que nós transmitimos, sempre acolhemos. É esse o nosso sentimento enquanto exerências. Segundo e uma última palavra, hoje vocês devolvem uma parte da nossa história. Por isso, só tenho que vos agradecer, agradecer esse gesto que fazem e o gesto que fazem, sobretudo, para as gerações futuras, num momento tão importante em que nós estamos a viver e nos dias que correm da importância que a história tem para todos. Com o filho e esposa de Alcino presentes, Alain e Randall sentem-se em família habituados a fazer férias na Quinta das Mercês, gerida por Maria dos Santos, esposa do coronel. No início deste ano, o meu colega Richard Raymer, que tem sede em Lisboa e em Nova Iorque, enviou-me uma lista contendo apenas livros e documentos de interesse açoriano. Analisei a lista cuidadosamente e selecionei alguns títulos. Juntamente com o meu parceiro Randall, analisamos os títulos em que estávamos e decidimos comprar nove deles, com a intenção de os oferecer a uma instituição na terceira. Por ocasião das nossas tradicionais férias de verão na terceira, vimos que desde 2007. Ambos queremos expressar a nossa gratidão por todas as experiências maravilhosas que temos tido todos os anos deste 2007. Desde 2007, que ficamos sempre na Quinta da Mercês, gerida por Maria dos Santos Rayanos, no primeiro ano num quarto na casa principal e desde 2008, sempre no nosso querido apartamento na amiga casa do Quinteiro, que fica mesmo junto ao mar. Nos 17 anos que temos vindo à terceira, fizemos amizade com vários terceirenses. A alegria de vir cá continua, mesmo que a viagem se torne um pouco mais árdua a cada ano que passa. Muito aprenderam sobre esta ilha e, acima de tudo, aprenderam a gostar dela e das suas gentes, graças ao sino Rayano, que, embora não fosse terceirense, era como tal. A entrega dos livros foi um gesto em memória deste amigo e uma prenda para todos os terceirenses. Dois homens habituados a fazer catálogos e a lidar com coleções. Quero apenas explicar quais foram os critérios de seleção que nos levaram a escolher exatamente estes títulos. Os livros e folhetos usaram impressos em angra ou estavam relacionados com um acontecimento histórico que teve lugar na terceira ou foram escritos por um terceirense ou por um autor que trabalha aqui. Nas suas descrições detalladas, o meu colega Richard Raymer registrou exatamente onde se podem encontrar exemplares destes títulos, tanto em Portugal como no resto do mundo. Se o senhor Raymer fez o seu trabalho corretamente, o que eu não duvido, então a terceira tem hoje nove títulos que ainda não se encontram nas terceiras e alguns dos quais só se encontram em muito poucos exemplares em Portugal. O fato de eu e o Randall tínhamos entregue os novos documentos ao Instituto Histórico tem a ver com a pessoa que encontramos primeiro na terceira depois de aterrarnos no aeroporto, o motorista João Tost. Ele deve esperar duas horas por nós porque a TAP estava atrasada. Eu tinha perguntado a João na primavera qual era a instituição mais adequada para conservar os documentos. O João indicou enfaticamente que o Instituto era a primeira autoridade em livros antigos. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Engra do Heroísmo foi o cenário escolhido para esta sessão pública. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Engra da Câmara Municipal de Engra da Câmara 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 da C